Olá jovem, tá começando o Falando de Parapente e hoje eu vou falar sobre o barulho do vário. Vou pedir pra você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo se você gostar, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente. Também entra na loja do canal pra ver as novidades, sempre tem uma estampa nova, tá bom? Entra na loja aqui pra ver as novidades. Vamos falar sobre o barulho do vário. Muita gente, não foi pouca, se atrapalha às vezes com os barulhos que o vário faz. Muita gente também não lê o manual do vário, né? E também varia de vário pra vário os sons que eles emitem. O lance é praticamente simples assim, né? Eu sei que nos primeiros voos pode acontecer de alguém se atrapalhar, mas depois você vai acostumando. Existem algumas regulagens, vou começar do seguinte. Tem vários que você pode regular a frequência do barulho que vai fazer. O próprio XC Track dá essa opção, se eu não me engano. Tem outros vários que dão essa opção. Então, pode começar de um pi mais grosso ou de um pi mais fininho. Pi, pi, pi ou pi, pi, pi. Começa de um ou de outro. Mas a ascendente, ela vai estar sempre subindo. A ascendente. Então, vai ser sempre pi, 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 pi. Ficando mais fino, significa que você está subindo, né? O quanto ele fica mais fino, significa que você está subindo mais em metros por segundo. E aí, tem vários que tem regulagem. Pra você colocar, pra ele apitar, vamos dizer, a descendente. Tem uns que são fixos, aqueles que são mais simples, sonoros, eles vão apitar a cada um metro. Ou até um metro e meio pra baixo. Por quê? Porque muita gente não gosta de ficar com aquele barulho que é de descendente no ouvido. Então, o que acontece? Muitos vão apitar só um metro e meio. O parapente, ele desce um metro por segundo naturalmente, que é o planeio dele, certo? Então, como muita gente não gosta de ficar com aquele pi grosso, assim, pi na orelha, que causa uma tensão, aquele som, ele vem regulado pra um metro e meio. Porque daí, a um metro e meio, você saberia que você está descendo. Por outro lado, tem vários que você pode regular até 10 centímetros. Só que fica bem louquinho quando você está voando, se você deixar muito curto esse bip de descida. O que acontece? Se você está subindo, você vai pi, 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 e aí desceu 10 centímetros, pi, 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 o tempo inteiro. Entende? Então, não é muito legal você deixar muito sensível essa taxa de descida. Eu gosto que fique sensível, então eu coloco ali 0.5, que é meio metro. Se desceu meio metro, já começa a apitar pra mim. Por quê? Porque daí eu sei que eu estou descendo. Porque muitas vezes já aconteceu de eu estar voando e o váreo está em silêncio, regulado a um e meio de descendente. E eu estar voando e perdendo altura, perdendo um metro e meio, um metro ponto quatro, um metro ponto dois. E eu ficar ali alguns minutos achando que eu estou sustentado e, na verdade, eu estou descendo. E aí, a hora que eu olho, eu falo, caramba, velho, desci muito. Isso aconteceu mais no começo, mas eu desci muito, sem perceber. Então, eu gosto de deixar ele sensível com meio, meio metro, pra eu saber que ele está descendo. Pra eu saber que eu estou descendo. Mesmo que seja só o planeio do próprio parapente. Eu sei que ele está descendo. E a subida, sim, eu deixo ele de 10 em 10. É, 10 em 10 centímetros. E daí ele indica direitinho que eu estou subindo. Nem que seja aquele, que é o 0.1, né? Que está aquele 0 a 0, ele indica pra mim. Entendeu? Então, eu gosto de deixar ele bem sensível. Existem alguns vários que têm uma função, os Flymaster têm, chamada bus. Muita gente se atrapalha com esse bus. Porque na montanha, por exemplo, se passa uma thermal, você liga o vário. Está lá esperando pra decolar. Passa uma thermal, dá uma variação no barômetro interno do vário. Ele começa a... Parece uma abelhinha. Ele fica... E a pessoa acha que está com defeito vário ou qualquer coisa assim. E não consegue interpretar aquele... No chão, ele é chato, realmente. Fica aquele... É chatinho. Mas no ar, aquilo ali indica essas pequenas variações. De até... De 5 a 10 centímetros. Até 20 centímetros. Então, ele fica... Esse buzz é legal porque quando você está no 0 a 0, ele te indica onde é a região de sobrevivência. Vamos dizer assim. Do... Da onde está essa thermal ali. Ajuda você também a monitorar a thermal em si. Quando você escapa dela. Onde que ela está começando. Onde você está começando a subir. Então, esse barulhinho, o buzzzinho do... Do vário da Flymaster. Chama buzz. Eu não sei se outros vários tem. Se tiver, vocês me avisam aqui embaixo. Porque eu não tive contato com outros vários. Que tenham essa função buzz. Aí, esse buzz ajuda nesse sentido. Mas ele é chato no chão. No chão, realmente, quando passa uma thermal, ele irrita um pouquinho. Essa daí é uma dica também. Você liga o vário só na hora de voar? Na hora que você está esperando o voo? É legal você ligar o vário. Você liga o vário e fica aguardando. Pequenas variações que você vai ver, tanto nesse buzz, ou como em vários normais, na altitude barométrica. Podem indicar se o ciclo já começou, se o ciclo passou. Se tiver uma baixa pressão que chegou na montanha, o seu vário vai dar uma pitadinha ali. E aí, você vai olhar, vai passar como se tivesse ganhado altitude. E, na verdade, é uma baixa pressão que passou na rampa. Uma dica é essa também. De ligar o vário antes de decolar e ficar ligado nele. Ficar prestando atenção nele. Porque esses barulhinhos que o vário faz, nada mais é do que a variação da atmosfera que ele pega. Então, o vário te ajuda. Antes de você voar, ele já está lendo a condição e já está te dando algumas dicas de qual é a hora de decolar. Essa dica é boa. Dica que ninguém conta. Então, é assim, os barulhos que o vário faz. Ah, tem mais um barulho que o vário faz, que muita gente se desespera. Eu não lembro qual é o nome da função. Quem lembrar o nome da função, coloca aqui embaixo depois. Maioria dos vários tem um alarme para queda. Então, você consegue regular a quantos metros por segundo você quer colocar esse alarme. Eu sei que no vário da Flymaster tem. Então, por exemplo, supondo que por algum motivo eu tome um catrapo e eu estoule a vela e eu comecei a descer a 10 metros por segundo. Eu regulei lá 10 metros por segundo. Eu comecei a despencar 10 metros por segundo. Ele vai começar a fazer um iu, 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 uma sirenezinha. O que significa isso que eu estou despencando? Via de regra é para te alarmar para de repente você jogar um reserva. Se você estiver meio desorientado, você tem essa opção de usar essa sirenezinha para te mostrar que você está despencando. Claro, você vai falar, Ricardo, mas eu sei que eu estou despencando. Sim, mas essa função do vário é dessa. E o problema é que tem muita gente que regula isso aí errado e vira e mexe você vê pessoa voando e essa sirenezinha tocando iu, 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 iu. E a pessoa não sabe o que é. O vário está sempre tocando uma sirene e a pessoa fala, pô, por que meu vário fica tocando essa sirene e eu não sei o que é? É essa função. Se você deixar ela muito sensível, você pegou uma termal de 3, saiu dela, pegou uma descendente de 3 e aí está essa função para 3 metros por segundo, o que vai acontecer? Vai disparar essa sirene. Tem gente que coloca até menos, coloca 1 metro por segundo. Aí você decolou, ao invés de fazer o iu, 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 que nem louco. E aí você fala, pô, mas o que tem nesse vário aqui que não para de tocar essa sirenezinha? É essa função. Eu não lembro o nome dela agora. Eu deveria ter visto essa função antes de coisar. Mas eu sei que você sabe, eu sei que você vai colocar aqui embaixo. Se você colocar, eu fixo o comentário aqui, tá bom? Então entre ali para ver. No vário da Flymaster eu sei que tem. E eu acho que o ideal é deixar ali entre 8 metros por segundo, talvez 10 metros por segundo. Que é uma descendente de 8, você não vai pegar aí tão fácil, né? Para tocar isso. Descendente de 4, de 5, até de 6 acontece. Mas de 8, de 10, não acontece. Então pode ser ali um... Presta atenção, sabe? Em último recurso, vai, que você cristalizou por algum motivo e aquilo... Ah, começou o iu, iu, iu. Você sabe que tem alguma coisa de muito errado. E de repente é hora do reserva. Sei lá. É uma função aí que você pode estudar e pode calibrar aí no seu vário para você usar. Eu sei que vai ter gente que vai falar assim, nossa, meu vário disparava essa sirene aí, eu não sabia o que que era. Tá vendo? Procura essa função. Dá uma lida no manual do seu vário que vai dar tudo certo. Certo? Dito isso, então, só repassando. Cada vário faz um barulho numa frequência X. Subida. Descida. Você tem o bus, que é aquele negocinho que indica essa pequena variação, né? E tem essa sirenezinha que é uma emergência aí que também dá para regular. Eu não vou dar aqui detalhes de como regular cada uma das coisas. Eu falei em metros por segundo as coisas aí. Porque cada vário é de um jeito. Cada vário tem uma função. Alguns nem tem e outros tem até mais funções que essa. Que dá para você mudar o tom do bip que você vai fazer. Várias coisas. Mas o básico é isso aqui que eu falei, tá bom? Se você tiver mais alguma dica que você queira dar sobre vário, que eu deixei de falar aqui, provavelmente eu deixei de falar alguma, coloca aqui embaixo também no comentário. Tá certo? Vai abastecendo aqui para o pessoal entrar no vídeo e ler aqui embaixo também. Se tiver alguma função diferente, quiser comentar, é a hora. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilha. Tá bom? Me ajuda aí. Dá um joinha. Pelo menos que o joinha também ajuda demais o vídeo ter relevância e chegar para mais pessoas. Beleza? Se inscreve no canal. Deixa aquele joinha. Compartilha esse vídeo. Me segue no Insta. No Insta é importante você me seguir. E a página falando de parapente no Facebook que eu abasteço mais ou menos. Aquilo aí está meio abandonado. Mas tudo bem. Uma hora ou outra eu mexo lá. Também entra na loja do canal para ver as novidades, tá bom? E se quiser se tornar membro, tem essa opção aqui embaixo. Agora é só clicar aqui, se tornar membro e ajuda o canal aí a produzir esse materialzinho. Beleza? Dito isso, então, eu vou ficando por aqui e eu volto depois, então, falando de parapente. Valeu? É isso aí. É isso aí.